Olá, mais uma videoaula do professor Emerson Leandro e hoje falaremos do conjunto dos números naturais. Vale lembrar que na matemática nós temos os conjuntos numéricos e o conjunto dos números naturais faz parte de um desses conjuntos existentes. A representação dele é pela letra N de naturais, que vai ser igual à chave que nós vamos abrir o nosso conjunto e vamos inserir os elementos pertencentes a esse conjunto. O zero é o primeiro deles, temos o 1, o 2, o 3, o 4 e aí vale lembrar que esse conjunto é infinito, certo? Eu estou fazendo aqui na ordem só para efeito didático aí para vocês, 5, 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e aí eu vou colocar três pontinhos que representa, que continua, infinitamente continua, tá? Pode ser o 20, o 30, o 40, o 50 e aí não importa. O importante é que o conjunto dos números naturais é o zero e todos os números inteiros positivos, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui para vocês alguns exemplos para fixar mais um pouquinho esse nosso conteúdo, tá bom? Então, eu vou dizer aqui que menos 2 não pertence aos naturais, jóia, né? Claro, porque somente os positivos. O zero pertence aos naturais? Sim, certo? O zero pertence aos naturais, ele está aí nesse conjunto. Um terço, um terço, um terço não pertence aos naturais, porque nos naturais não tem fração. E o 3 pertence sim aos naturais. Tudo bem, gente? Gostaria de mandar um alô aí para Heitor, que é um aluno lá do IFRN do campus de Pau do Céu, tá bom? Um grande abraço a todos.